Música Música A ação visa coletar equipamentos que estejam em desuso e terão destinação correta podem ser entregues durante a campanha celulares, baterias e carregadores computadores, brinquedos eletrônicos, televisores e toda linha branca como geladeiras, freezers e fogões os materiais poderão ser entregues no pavilhão localizado na rua Anitta Garibal de 226 no antigo Curtume Erechim o horário disponibilizado será das 7h30 da manhã às 5h da tarde, sem fechar ao meio-dia, de segunda à sexta-feira, no sábado das 7h30 da manhã às 11h30 Música 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 Música